Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 26 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 36 minutos do Brasil, 8h36 da manhã. Gente, o DXY engolfou forte aí. Nesse momento, DXY está cedendo, está caindo menos 0,15%. Ontem tinha caído um pouquinho, agora vem uma sequência de corpos reais de vendedores. A gente ainda está desenhando um 2G levemente comprador, mas engolfou forte. Está encerrando esse ímpeto comprador aqui. Lembrando aos senhores que o DXY deve seguir dando vigência a essa cunha triangularizada. Esse pump do DXY acabou impondo esse dump da BTC. E os dois dias que o DXY andou pipocando, a BTC já abriu 3 corpos reais de compradores. Se ele fizer isso, o DXY que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, e é o principal índice que ostenta uma relação movimentacional de inversão com a BTC, e ele deve tombar porque está absolutamente sobrecomprado, vai cair igual uma jaca. A BTC estava absolutamente sobrevendida. Vai subir num pump espasmódico para 100 mil dólares. No gráfico diário, eu ouso afirmar aos senhores que o nosso corpo real de hoje, 26 de março de 2024, está ostentando uma protuberância compradora ascendente. A gente está estressando essa LTB. Se romper 73.777, chegamos a fazer a máxima na madrugada, em 71.561. Se romper 73.777, é chapéu para o palhaço. A BTC explode para 100 mil dólares. No 6 horas, a gente está novamente estressando essa LTB aqui, que está formando às vezes da aresta superior da nossa cunha de acumulação. No gráfico semanal, parece que a gente está encerrando aquela onda 4 relâmpago e ganhando musculatura num belo corpo real comprador, que talvez esteja estartando a tal da onda 5. Vamos botar no mensal para ver a extensão do nosso Morobuzu, que vai trazer os irmãozinhos. A gente está voltando a ter aquela extensão monstruosa, cuja principal característica é trazer os irmãozinhos. Esses corpos reais compradores mais extensos sempre trazem os irmãozinhos para cima ou para baixo, mas agora é para cima em direção a 100 mil dólares. Na Seara Fática, ETFs de BTC no mercado à vista registram novamente entradas líquidas positivas depois de sete dias seguidos de drenagem, por assim dizer. E um executivo da Grayscale, o diretor jurídico Craig Salm, ele afirmou que o ETF de ETH de éter está sendo mal avaliado e que a possibilidade de aprovação é grande. Ele, particularmente, está muito animado com a possibilidade de aprovação de um ETF de ETH no mercado à vista. E o Tesouro dos Estados Unidos está intensificando as sanções a instituições financeiras russas que andou contornando as sanções. O Departamento do Tesouro norte-americano expandiu as sanções aos setores financeiro e tecnológico russo, visando 13 entidades e 2 indivíduos. Enquanto isso, a Rússia considera a regulamentação de criptomoedas como meio legal e oficial de quitação de transações transnacionais. Gente, essas sanções americanas e ocidentais contra a Rússia, principalmente envolvendo o sistema SWIFT de pagamentos, é um verdadeiro tiro no pé. A Rússia está oficializando o uso de cripto para quitação de obrigações transnacionais, inclusive, não só cripto, inclusive o Iwan Digital, que funciona numa blockchain centralizada do Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês. Enfim, isso é muito bom para o mundo cripto. E o sistema SWIFT de quitações globais transnacionais agora está planejando a criação de uma moeda digital global em, no máximo, 24 meses. A Rede Global de Mensagens Bancárias e Quitações Transnacionais SWIFT está planejando o lançamento, nos próximos 24 meses, de uma moeda digital global de bancos centrais que está em desenvolvimento e que seria uma alternativa ao sistema atual que roda desde a década de 1970 e, obviamente, é muito arcaico, já que fazer uma transferência pelo SWIFT hoje demora de um a dois dias úteis, ao passo que fazer uma transferência via Ripple ou USDT, por exemplo, chega na hora. Enfim, é o novo normal. E a ponte Francis Scott, no subúrbio de Baltimore, desabou após a colisão de um navio cargueiro jogando veículos e pessoas na água. Gente, está um verdadeiro caos em Baltimore. Equipes de resgate ainda não falam no número de vítimas, mas o caos se instalou ali na região de Baltimore, que já não estava exatamente tranquila por conta da onda da violência urbana e agora a cidade em si está completamente colapsada com a queda dessa ponte após a colisão de um navio cargueiro. E as negociações entre Israel e Hamas estão estagnadas. Segundo, as forças israelenses voltaram a estacar zero após exigências absolutamente surreais e extremas por parte do grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro de Israel disse aos negociadores no Qatar que as exigências do Hamas eram completamente surreais. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC, aqui no gráfico diário, nos 6 horas está claramente tentando romper a nossa cunha de acumulação de forma ascendente. Se isso aqui romper 73,777, a gente já sabe, é chapéu para o palhaço. A BTC vai buscar 100 mil dólares. O DXY, que é o fiel dessa balança, está desenhando um doji levemente comprador. Vem uma sequência linda de candles vendedores que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ADA, Binance Coin, Polkadot Kuzama, Atom, que voltou para cima de 12 e está com sede de subida. Algorand Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.